A Ucrânia ainda tem muito trabalho pela frente na sua caminhada para entrar na União Europeia, apesar de se terem registrado progressos. De acordo com um relatório da Comissão Europeia, foram asseguradas duas das sete condições necessárias para iniciar as negociações. Mais reformas devem ser realizadas na luta contra a corrupção e o branqueamento de capitais. Também são precisas mais medidas para a proteção dos direitos das minorias e o controlo da influência política dos oligarcas, isto é, privados com grande poder econômico. Os sucessos registraram-se na reforma de órgãos judiciais e na legislação para proteção da liberdade de imprensa, explicou o comissário, quinta-feira, aos ministros dos assuntos europeus que se reuniram em Estocolmo. A Ucrânia obteve o estatuto de candidato à União Europeia há um ano, bem como a Geórgia e a Moldova. Estes países saberão se passam à negociação em dezembro, quando os líderes da União analisarem as condições para fazer o alargamento.